Minha casa Mas a vida simples não me assusta, a vida Não me sinto mais nem menos que ninguém Sei que posso dar apenas o melhor de mim Quando a gente pensa assim, fica tudo bem Quando a gente pensa assim, tudo bem Minha esposa é a minha amante, amiga e namorada Em seu beijo provo da magia, em seu beijo Os amores que não são amores duram quase nada Não diferem coisa de poesia, não diferem Vale mais o que se é que o que se tem Só se vive bem quando se faz o bem no fim Quando a gente pensa assim, fica tudo bem Quando a gente pensa assim, tudo bem Vale mais o que se é que o que se tem Só se vive bem quando se faz o bem no fim Quando a gente pensa assim, fica tudo bem Quando a gente pensa assim, tudo bem Hum, tudo bem